Fala galera, aqui quem tá falando com vocês é Slim Shade e novamente trazendo mais um vídeo de DI, galera. Como vocês podem ver, estou com o meu Carnotaurus aqui, essa é a skin macho dele como vocês tinham visto naquela última gameplay que eu fiz no sandbox com o Carnotaurus. Estou no Realismo VR aqui e eu tenho uma novidade pra vocês, galera, que eu vou contar pra vocês no vídeo. Espero que vocês tenham uma gameplay bacana e é isso aí, bora pro game. Então galera, estou de volta aqui, opa, tem o Spino gritando, mas ele não tá perto não. Como eu tava falando pra vocês, galera, a novidade que surgiu aqui no BR é um novo mapa totalmente criado e desenvolvido, né? Não, é, se é que desenvolvido é criado, Slim burro. Pois é, então, o mapa totalmente desenvolvido por BRs, são o pessoal aqui da própria equipe desse Realismo VR. E o mapa ficou bem bacana, pessoal. Eles se inspiraram muito na Isla Nublar, né, do Jurassic Park. Não o servidor, galera, antigo que existia. Estou falando da ilha do Jurassic Park. Foi inspirado nele. E esse mapa, pessoal, como vocês estavam sentindo falta, né, em alguns outros servidores, como vocês me perguntavam por quê, né? Por que não tem noite? Aqui tem noite, galera. E a noite parece muito com a do Jurassic Park lá, porque tem até a Névoa, outra leblina branca que tem na Isla Nublar, vai ter aqui. Só que a noite cai do nada e a visão do Carnotaurus, já adianto pra vocês, não é nada boa. Não é do servidor isso, é a visão do próprio Carnotaurus que não é tão boa à noite. Ele é um caçador noturno, óbvio, né, mas a visão dele não fica tão legal à noite, não. Me recomendaram começar a mostrar pra vocês o mapa aqui pela Redwood. Como vocês podem ver, eu estou começando a adentrar ela, vou mostrar pra vocês. E se tiver a oportunidade de caçar alguma coisa do tamanho, digamos assim, apropriado pro Carnotaurus, eu vou trazer pra vocês. Mas nada de Teresino, como vocês ouviram, nada de Alossauro, nada disso, porque esses animais matam o Carnotaurus muito fácil. Então eu vou seguindo aqui, pessoal, mostrando pra vocês como esse mapa tá legal. Eu tô ouvindo um grito de Alossauro falando nisso, galera. Vamos seguindo aqui. Ó, vocês estão vendo, essa parte é meio... Não é desértica, é o modo de dizer, porque tem árvores, mas é um... Eu esqueci como é que chama esse tipo. É um local meio semiárido, digamos assim. É um bioma meio semiárido, ficou legal. Eu não sei até onde vai essa Redwood, se ela se estende muito. Pro lado de cá eu sei que é fim da linha ali, pessoal, então eu vou vim pro lado de cá. Vamos andando aqui. Vou tentar não morrer com esse Carnotaurus, pessoal, porque eu quero me divertir um pouquinho com ele aqui no servidor. Pode ser até que eu traga mais vídeos com ele pra vocês, nesse servidor aqui. Mas se a gente morrer, a gente progrede de novo pra ele ou pra outro animal. Se vocês quiserem escolher também, podem ficar à vontade. E a gente vai curtindo o nosso novo mapa aqui do brasileiro, pessoal. É meu primeiro contato com ele. Ele entrou ontem à noite no servidor, mas eu não entrei nele porque o horário não tava bacana pra poder entrar. Aí eu tô entrando aqui hoje pra mostrar pra vocês. Tô na... Nesse horário são exatamente umas duas horas da tarde, mais ou menos. Não tenho certeza. Não estou com o relógio aqui, mas é por aí. O servidor tá até bem movimentado, pessoal. E eu tô aqui hoje mais pra mostrar o mapa pra vocês. Pra vocês verem como tá legal. Não tá dando lag. Vocês podem ver que o mapa tá bem otimizado. Bem bonito. Ao contrário de alguns gringos aí, né, pessoal. Que vocês lembram que a gente entrava no mapa lá e ficava travando toda hora. O único problema que vocês vão ter um pouquinho, pessoal, é quando anoitecer. Porque aí vai ficar muito escuro e mesmo com a visão noturna ligada. E eu coloquei já o... Antes que vocês perguntem, né. Se você colocar o post processing no cinematic, como tá aqui, ó. Você consegue ver melhor as coisas. Vocês viram ali? Eu tirei a sombra pra poder ficar mais claro. Mas, mesmo assim, fica escuro. Porque o mapa é bem pesado a noite dele. Então, a visão do Carnotaro não é boa. Eu sei porque eu tava de Uta Raptor e a visão dele fica perfeita, galera. Só que quando eu peguei o Carnotaro e ativei a visão, não ficou tão legal. Mas é melhor do que a noite. Vai por mim. Vocês vão curtir mais a visão noturna dele do que sem ela. Deixa eu dar uma ida aqui nesse cantinho, pessoal. Parece que a Redwood não tem tanta coisa assim pra mostrar, já que eu tô de carnívoro, né. Vocês podem reparar, ó. Tem muita vegetação pra... Ó, deu uma travadinha. Muita vegetação pros revivros, ó. Tão vendo essas plantinhas vermelhas aqui? É o alimento. E começou a anoitecer, pessoal. Tão sentindo que o Carnotaro tá ficando mais escuro? Mas quando anoitecer é de uma vez só. Não tem aquela transição lenta pra noite, não. Começa a anoitecer e, de repente, a noite vem. Aí eu já vou ter que ativar a visão noturna, porque senão vocês não enxergam nada. Eu vou mostrar uma parte do mapa pra vocês, né. Porque se eu for mostrar o mapa inteiro aqui, eu vou ficar um bom tempo aqui rodando. Olha aqui, galera. Achamos um lago. A gente podia achar um herbívoro aqui. Então, galera. Como eu falei, eu vou mostrar uma parte do mapa pra vocês. E, de acordo com o que eu for jogando, eu vou trazendo mais pra vocês. Olha ali o ninho, galera. Que bonitinho. Temos um carnívoro com ninho ali. Vamos rodando. Aquilo ali é um carnívoro de pequeno porte. É o típico de caça pro Carnotauro, né, pessoal? Mas é sacanagem matar um carinha que tá começando a progredir agora com o dinossauro dele. Ele tá bem no cantinho ali, estão vendo? Olha lá, ele tá bem na beiradinha, pessoal, pra eu não ver ele. Olha lá. Eu não acho que vale a pena a gente matar um dinossauro desse tamanho. Tô mais mostrando pra vocês essa parte do mapa. Mostrar o ninho dele aqui pra vocês. Mas ele tá desesperado por isso, por causa do ninho. Ó, vamos andando aqui. Olha lá. O ninho na beira da água é um local bom pra ninho, né? Como vocês podem ver, tem muito local pra os pequenos se esconderem. Só não tem comida, né, galera? Então eu não sei como é que ele vai fazer, não. Ó, vão olhando aqui, ó. Tão vendo? Daqui pra frente já não tem mais nada, ali é o fim do mapa. Vamos voltando aqui pra mostrar pra vocês. Vamos dar uma corrida com o Carnotaurus, porque eu já tô apavorando aquele bichinho ali. Vamos seguir aqui. Ele deve ter achado que eu não vi ele, né? Ó, aí, galera, tá vendo? Essa é a noite do jogo. Ainda vai escurecer mais. O céu ainda vai ficar escuro. Mas, estão vendo? Não dá pra enxergar, ó. Agora a visão noturna do Carnotauro como é que fica, estão vendo? Ela melhora muito, dá pra enxergar perfeitamente, só que a do Ultra Raptor é melhor. Por incrível que pareça, a visão do Ultra Raptor é melhor. E como vai anoitecer mais, vai ficar um pouco mais escuro ainda a visão do Carnotauro. Mas dá pra enxergar tranquilo, pessoal. Não sei se aí no vídeo vai ficar perfeito pra vocês, mas aqui quem tá jogando, fica de boa pra jogar. Então eu acho que o mapa ficou muito bem, bem feito. Tem alguns defeitinhos que algumas pessoas reclamam ainda aí, mas isso faz parte. Não tem como agradar todo mundo, né, pessoal? Mas, na minha opinião, o mapa ficou bem bacana. Apenas tem um local, um ou dois locais, assim, que eu gostei e não gostei. Pra quem gosta de Carnotauro, eu adorei essa parte do mapa e eu vou mostrar pra vocês já, já. Mas pra quem é herbívoro, ficou muito ruim. Ó, estão vendo? Tá cada vez que eu mais escuro a imagem pra mim, ó. Vamos seguir aqui. Uma coisa que o The Isle tem, galera, que eu acho estranho, é que é quando algumas espécies de animais... Geralmente são os Tier 5, né? Ou os Apex, ou... E aqui, galera, tem um astro rápido me atacando. Aqui, galera! Uma hora ele vai cansar, galera. Uma hora ele cansa, galera. Eu acho que ele cai, né? Uma hora ele ia cair. E olha lá, galera, ele não cai, não! Olha que bug! Eu vou morrer pra um astro rápido, porque o bicho não salta do Carnotauro. Olha isso, galera! A estamina dele é bugada. Olha que escroto, galera. Ele não cai. Você viu, galera? Que coisa escrota! Olha que coisa escrota! Peguei, galera! Que isso! Você vira que bugado, galera! Ele fica um tempasso! Ele fica muito bugado, galera! Que da hora! Eu não sabia disso! Vou jogar de astro rápido, pessoal! Ele quase me matou, galera! Olha isso! Minha vida! Olha a minha vida como ficou, galera! Eu fiquei muito arrebentado! Não tem como eu saber a minha vida exata, né? Mas só tiver essa bordinha vermelha, dá pra saber que eu tô bem ferido. Aqui é pra voltar pra Redwood. Eu não lembro agora qual é o caminho, porque ele meio que me deu uma perdida aqui agora. É por aqui, galera! Vou tentar mostrar pra vocês a continuação aqui. Vamos com calma. Vamos vindo aqui com calma. Ele veio muito, que é muito de surrateiro, pessoal. Não deu nem pra eu saber que ele tava vindo. Se vier um outro astro rápido, eu morro agora. E pra progredir, ele progrede rápido. Mas eu acho que minha vida melhora rápido também. Não tenho certeza. Mas pelo menos a gente conseguiu comida, né, galera? A gente tá querendo alguma coisa pra gente caçar. Pronto, consegui. Vamos seguindo aqui. E eu tenho que levar vocês pra planície desse jogo, galera. Pra vocês verem o local perfeito pra uma caçada de Uta Raptor ou Carnotaurus. Giga também se dá muito bem nesse local, porque o bot dele é muito rápido. Agora não é um local muito bom pra Rex e Spino, não, galera. Pra caçar, pelo menos, não. Porque eles ficam muito expostos e... Eles são lentos. Mas tem os animais que conseguem, né, caçar de boa. Eu vou dar uma parada aqui, pessoal. Só pra esperar amanhecer, porque essa visão eu tô sentindo que não fica tão bacana pra vocês. Eu vou trazer pra vocês quando ficar de manhã. Bem, galera. Amanheceu. O dia aqui nesse servidor não dura muito tempo ainda. Talvez eles tenham que ajustar isso, talvez. A noite dura mais tempo do que o dia. Mas pra vários servidores que não tinha noite, né, pessoal. A noite, tendo a noite mais longa, também não é nada ruim. Esse Carnotaurus é muito lindo, pessoal. O pessoal sempre me pergunta por que eu gosto tanto do Carnotaurus se ele é tão fraco. Vocês viram, o Austro Raptor quase me matou. Mas eu já tô me curando, tão vendo? A marquinha vermelha já tá mais fraca. Eu gosto do Austro Raptor... Eu gosto do Raptor. Eu também gosto do Austro Raptor. Mas eu gosto do Carnotaurus, pessoal. Pela velocidade dele. E eu acho ele bonito. De tudo que pareça. Eu não olho muito pela força. Eu olho mais pela beleza do animal. Tanto que... Os herbívoros são bem legais de jogar. Caramba, o bicho se jogou de cabeça dentro d'água aqui, pessoal. Olha ali. E olha lá. Perdeu a noção, hein? O Baryonyx ali. Perdeu a noção, galera. Ele pulou de cara na água e depois veio me ameaçar. Ai, ai, ai. Aqui, galera. Essa é a primeira planície do jogo. Eu acho que só mostrando essa pra vocês já vão sentir o porquê que é tão bacana jogar com o Carnotaurus. Olha isso, pessoal. Imagina uma manada de Galimimus nesse local, galera. Olha isso. Imagina uma manada de Galimimus nessa área. A gente entra no bote, galera, ó. A gente entra no bote e não tem como fugir, não, pessoal. Carnotaurus é muito rápido. Vamos seguindo aqui. Temos uma carcaça ali na frente, como vocês podem ver. Eu vou tentar chegar nela, mas eu não garanto que eu vou sair vivo. Até chegar lá. Porque se eu não me engano, é o território de um espino. Tem um trike igual um maluco vindo correndo aqui, mas... Ele quer aparecer, só pessoal. Vamos seguindo aqui. Vamos seguindo. Ó. Pronto, ele já demonstrou. Só que ele não gostou de mim. Mas já me largou. Vamos indo com calma. Vocês estão vendo ali, ó. Tem o pessoal comendo ali. Quando a carcaça tá assim, tá vendo? Abandonada, entre aspas, assim. Todos os dinossauros podem vir comer. Mas se um dinossauro quiser chegar e tomar carcaça pra ele, ameaçando os outros, ele pode. Eu posso expulsar o Ultaraptor, mas não é recomendável, né? Já que o Ultaraptor é andinho número de 8, então é meio complicado. Ainda mais que eu não tô full life. Eu vou indo com calma, ó. Ele vai achar que eu tô com a vida alta, mas... Ele não vai saber que eu tô na merda. Aqui, ó. Um Teresinosauro, galera. Uma fêmea. Olha o Espino vindo, galera. Olha lá. Eu vou comer o máximo que vem aqui. E vou seguir o meu caminho. Ó, o Ultaraptor ali, linda. Eu acho que o Ultaraptor não agarra aí na gente, não, pessoal. É só o Austaraptor que consegue agarrar no Carnotauro. Então, nesse ponto, o Ultaraptor eu tô tranquilo. E se eu acertar uma mordida nele, eu mato. O sangramento do Carnotauro, creio eu, que tá bom. Não sei como é que tá o sangramento atual do Carnotauro. Esse bicho que tá gritando igual um maluco, pessoal. É um Velociraptor. Ele tira um do jogo. Vamos seguindo aqui. Como vocês podem ver, o mapa ficou muito bacana, pessoal. O desenvolvedor acabou de entrar aqui na sala do Discord aqui pra poder dar uns avisos pro pessoal. Ele tá passando sala por sala avisando pro pessoal sobre as regras do jogo, esse tipo de coisa. Não é pra relembrar o pessoal que aqui é um servidor realista e tal, pra você seguir e tudo mais. Isso eu achei muito legal. E a gente vai só curtindo o nosso game. Até um outro Ultaraptor pular na gente, né, galera? Vamos trazendo aqui pra vocês o mapa. Não vou trazer, como eu falei pra vocês, muita coisa, já que o mapa aqui ficou muito grande. Mas dá pra trazer um bocado de coisas pra vocês. Ali pro lado, eu acho que é o final do mapa. Vocês estão vendo? Só tem um vento pro lado de lá. Então eu vou ver se eu subo lá pro lado das montanhas ali pra mostrar pra vocês aquela área. E aquilo ali eu acho que é um Raptor bugado. Por isso que eu tô com medo de um bicho que tá bugado, galera. É como se fosse, sabe aquele V3, galera? Aquele Galimimo que fica bugado como se fosse um... Como se fosse não, porque ele é um boot. Que você vai lá, mata ele e se alimenta dele quando você tá de carnívoro. Você não precisa ficar matando os players. Então, o Raptor tá igualzinho, mas eu acho que ele não foi criado pra isso. Esse Raptor, eu acho que algum player bugou e ele ficou aí. Olha ali, galera, descendo. Não sei que bicho é aquele, não. Podia ser um Galimimo. A gente tá cheio agora, a gente não tem necessidade de matar ninguém. Eu sigo muito o realismo nesse ponto. Eu posso ver um dinossauro que dá pra eu matar facinho ali, que... Se eu não tiver com fome, eu não vou atacar. Isso é um Carnotauro, galera. Olha que coisa bugada. O dinossauro que eu pego aparece aqui, galera. Tinha um Raptor nessa área aqui. Eu não sei se é bugado pra mim isso. Se eu bobear, se eu matar aquele Carnotauro, eu morro. Não sei. Isso é um bug que ainda tem que... O pessoal olhar isso, porque eu não sei o que significa esse bug. Pra que ele serve, digamos assim. Vamos vir pra esse lado de cá? Eu não vim ainda pra esse lado de cá, pessoal. Vamos dar uma olhada aqui. Eu não posso ficar correndo muito, porque o Carnotauro depende da velocidade, né? Pra fugir de algum outro predador. Não importa o predador, galera. Como vocês viram, até um Austro Raptor é perigoso pra um Carnotauro. Mas agora eu vou ter mais atenção com esses bichos pequenos. Se algum vier na minha direção, eu vou atacar ele antes dele pular. Vocês viram que não tem como morder ele enquanto ele tá agarrado em você. Ele simplesmente fica lá atacando você e você não pode fazer nada. Eu pensei em deitar pra ver se ele saía de mim, mas eu acho que ele não ia funcionar também. Tem que esperar a estamina dele acabar. E como a estamina dele, pelo jeito, demora pra cair, ele quase me matou. A minha sorte é que ele não continuou me atacando debaixo das minhas pernas, não ele tinha me matado. Mas ele jogou direitinho, pessoal. Ele jogou bem. Era o Zeus BR. Não conheço ele, mas jogou direitinho. Vamos seguindo aqui. Depois eu tenho que fazer um teste desse, né, pessoal? Pegar um Austro Raptor pra poder testar o dano dele. Eu sei que ele gruda no Carnotaurus e no Teresinosaurus, se eu não tô enganado, e o Trike. Eu tenho quase certeza que é isso. Resumindo, no primeiro pulo ele não mata bicho nenhum. Agora, se você estiver em bando com esse animal, você mata um Carnotauro fácil. Vocês viram o dano que ele me deu. Se tivesse mais um junto com ele, ele descia, o cara subia e me matava. Opa, pessoal. Tô indo por um caminho que não tem saída. Torcer pra que tenha uma saída. E já tá anoitecendo de novo. Tão sentindo que tá anoitecendo de novo? Pois então, esse é o problema que algumas pessoas estão reportando aí, que é o dia mais curto que a noite. Mas eu acho legal a noite, galera. Por jogar de carnívoro, né? Assim, pelo menos nesse momento eu tô jogando de carnívoro. É muito bacana. Se bem que a visão noturna do herbívoro também não é lá essas coisas, não. Assim, não é tão ruim, mas também não é tão boa. Então, meio que fica pau a pau. Olha que planície legal aqui em cima também, pessoal. Olha que área perfeita pra um ninho de carnívoro. É um local que só tem uma saída e uma entrada. Então, seria bom pra um carnívoro de grande porte. Na teoria, né? Na prática, não. Até um Carnotaurus eu acho que daria pra ficar aqui. Ou tá rapidor, porque é um animal rápido, né? Daria pra você driblar o seu perseguidor. Mas um carnívoro de grande porte, assim como o Rex, Giga e Espino aqui, ia ficar bacana. Principalmente o Rex, que é o mais poderoso, como todo mundo sabe. Tão vendo, ó? Já tá escurecendo. Tá ficando bem ruim já de enxergar. Deixa eu ver se já... Não, a visão noturna ainda não tá... Se eu ligar, vai ficar muito claro. Vou esperar a noite cair, que eu mostro pra vocês que a visão noturna é o local. Podem olhar, ó. Tá faltando ainda, como vocês podem reparar, um pouco de vegetação ainda. Essas planícies, creio eu, que eles vão colocar ainda um pouco mais de mato, de grama, né? O grama que eu falo é essas moitinhas, né? Tá vendo aquelas moitinhas dos cantos? Creio eu, que eles vão colocar alguma coisa parecida aqui no meio. Árvores, não sei. Aí vai ficar por conta de quem estiver na frente, né? Do projeto que eles vão... Quem for continuar o projeto que o pessoal criou. Vou tomar uma água ali, galera. Que agora só a sede que tá valendo a pena pra gente aqui matar. Porque a fome tá de boa. O Ostro Raptor serviu pra alguma coisa, né, galera? Alimentou a gente o suficiente. Então, galera. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like. Compartilhem. Se inscrevam no canal, que vocês ajudam muito. O meu canal a crescer. Em breve eu trago mais The Isle pra vocês ou um outro super game do canal, galera. Em breve, novidades no canal também no quesito de games. Tem dois jogos aí pra estrear. Um que vocês estão pedindo e um outro que eu tô pensando em trazer mesmo. E é isso aí, galerinha. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, como eu falei. Valeu. Fui. Fui.